Olá pessoal, tô passando aqui pra fazer um vídeo bem rapidinho, é sobre o Duolingo sequestrar as pessoas que não fazem a lição de inglês. Isso aí é tudo mentira, é bobagem, eu não entendo como que as pessoas conseguem acreditar nisso. Porque eu mesmo não faço a lição por muitos dias e o Duolingo nunca me espionou pra me sequestrar, ele nunca ficou aqui perto de mim pra me sequestrar, essa coruja verde aí. Falar a verdade, acho que o Duolingo nem existe. Como é que ele ia me sequestrar? Esse pessoal parece louco. Calma, o que é isso?